E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Gente, vamos almoçar aqui, ó. Hoje um almoço bem simples, mas, como eu sempre falo aí, né? Importante é ter o alimento nas nossas mesas. Aqui tem, ó, bife frito, tá vendo, ó? Bife frito aqui, né? Aqui o arrozinho temperado, ó. Feijão aqui. E um pouco de farofa aqui do lado também, família, ó. Um pouco de farofa aqui do lado, tá vendo, ó? E aqui uma salada bem simples, mesmo só tomate e pepino. E aqui suco de cupuaçu, certo? Vamos fazer a capa de vídeo aí. Vou fazer a capa de vídeo pra gente, pra ficar, é... Uma capa bonita aí. Vamos lá fazer aqui, ó. Pois é. Família, lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa. Nunca esqueça disso. Agradeço a Deus todos os dias aí pelo alimento que tem na sua casa. Vocês são servidos? Vamos encher o bucho? Então vamos comer? Gente, ó, pra minha vacia, minha bacia tá quebrando, gente, ó. Tá quebrando, gente, ó. Tá vendo, ó, tá quebrada. Eu vou ter que comprar outra, outra bacia pra mim aí, que essa tá quebrando já. Lavando, né, gente? Lava todo dia e não tem jeito, né? Usa todo dia, quebra mesmo. Então, gente, hoje tem uma história muito engraçada. Vocês vão rir muito com essa história aí. Tem uma história de quando eu era adolescente, né? Era adolescente ali na época ali. Eu vou contar aí. E das meninas. Eu namorava uma das meninas. Na verdade, eu namorava com três meninas, né? Eu namorava três meninas aí. E, gente, eu caí no pau, apanhei. Porque as meninas descobriram. Eu vou contar pra vocês aí. Vamos lá, então, né? Vamos começar a história. Minha filha tá se acabando, tá risada ali. Minha filha falou bem feito pra você. Ninguém gosta, né? Quem é a mulher que vai querer... Ninguém gosta de ser traída. Gente... Ali por volta, ali do... Do meus... Acho que... Treze anos, mais ou menos. Eu era namorador, gente. Dentro dos treze anos que eu já namorava, já. A menina na escola. As meninas na escola. Entendeu? Já... Eu namorei também uma menina. Também na porta aí, né? Então, o que é que acontece? Vamos lá pra história, né? Tinha uma moça. Lá em Salvador. Que... Eu tinha amizade com o irmão dela, né? Era muito meu amigo o irmão dela. Jogávamos bola junto aí. E aí, quando foi um dia... A gente jogando bola, ele falou... Alexandre, vamos lá em casa pra você pegar... A bola que ficou lá em casa lá. A bola era de um amigo meu. Ele tinha me emprestado. E... Eu emprestei pra ele, né? Pra esse outro colega meu aí. Com o qual eu jogava comigo. Só que ele tinha levado pra casa... Um dia antes. Nós vamos jogar bola... Com a bola de outra pessoa. Só que depois ele falou... Alexandre... Terminou o jogo, né? Ele falou, Alexandre... Vamos... Vamos lá em casa pra você pegar a bola. Gente, parece que já tava tudo escrito... Já pra acontecer. Fui mais dele. Você virou nem lembrar dessa história mais. Eu pensando hoje de tarde... Qual a história que eu ia trazer hoje pro canal. Eu lembrei dessa história. Falei, ah, vou contar essa história aí. Tem muita história, gente. Muita história aí que aconteceu na minha vida. Mas nem todas eu lembro. Entendeu? Eu vou lembrando e vou trazendo pra vocês. Sei que vocês gostam, né? De história aí. O vídeo com história é muito bom. Ainda mais que é... Quando é sobre nossas vidas. Alexandre, deixa de enrolação. Vamos pra história. Beleza. Aí eu fui lá, né? Cheguei lá, aí ele... Eu fiquei lá de baixo, que ele morava na casa de cima. Eu queria beber água. Tínhamos... Tínhamos vindo do jogo, né? Tava bem com sede. Aí eu falei pra ele. O nome dele... O apelido dele era batata. Ele é apelidado de batata. Por que chamavam ele assim, eu não sei. Ele falou, Alexandre, sobe aí pra beber água. Aí eu subi. Quando eu subi... A irmã dele me viu. E eu vi a irmã dele. Sabe o que pareceu naquele amor à primeira vista? Coisa de filme. Gente, a menina não parou de olhar pra mim. E eu não parei de olhar pra ela. E ele percebeu. Ele é o que que você quer com a minha irmã? Pai, hoje você tá olhando pra minha irmã, não sei o que. Eu falei, não. Tentei tirar de tempo. Eu falei, não, tô olhando pra sua irmã, não. Ele tá assim. E aí ele falou, ó. E você também tá olhando pra ele? Pegou a maninha, não sei o que. Chamou a mãe dele, né? Aí eu... Eu falei, qual é a batata? Você vai fazer isso? Para com isso. Besteira. Só fiz olhar só. Não tem nada de mais. Não precisa chamar a sua mãe, não, cara. Me dê a bola logo aí que eu vou descer. Inicia a irmã dele me olhando. E eu olhando a irmã dele. Que ela estudava no colégio de cima. Colégio Otávio Mangabeira. Era muito bonita a menina. Não vou falar o nome aqui pra não expor, né, gente? Talvez ela deve estar assistindo aí. Ou ele também, não sei. Tem uma galera ali em Salvador que me assiste aí. Quero mandar um grande abraço pra todos vocês aí. Meus amigos de infância. Fizeram parte da minha infância aí. E é beleza, né? Aí... Peguei a bola e fui embora. Quando foi no outro dia... Ela morava na pista. E eu morava no morro atrás da pista. Só que eu colava... Eu colava muito. Colar que a gente fala é andar. Eu andava demais com os pessoal da pista, né? Porque eu sempre gostei de negócio de banda de pagode. Eu já cantei em banda de pagode em Salvador. Mas não era banda famosa, não. Banda iniciante mesmo. Entendeu? Mas a gente tocou já em cima de trio. Tocou em um monte de lugar. Tinha um rapaz chamado Léo. Léo, meu irmão, um grande abraço pra vocês se estiverem me assistindo aí. Gente, ele tocava... Era um moleque também igual a mim. Mas tocava em cavaquinho demais. O cara tocava muito. Cavaquinho demais, demais mesmo. E aí, naquela época do harmonia do samba, né? O harmonia do samba já tava... Já tava já começando a fazer sucesso. Foi naquela época ali. Aí tinha o El Tchã também. Gente, antes que eu... Muitos me critiquem aí porque eu sou evangélico. Ah, tá falando dessas coisas. De coisa do passado. Gente, é só uma história que aconteceu no meu passado. Eu tô trazendo pra vocês. E nada a ver isso aí. Já é passado. Não faz mais parte da minha vida. Só tô contando pra vocês aqui que eu sei que vocês gostam de ouvir as histórias, né? Então... Porque ele ficava com cavaquinho tocando. E eles diziam que eu sempre cantei bem, né? Que aí eu ficava cantando. Eles gostavam. E as meninas também. Quando ele começava a tocar e eu cantar, as meninas chegavam. Chegavam muito de meninas. Mesmo. E assim, gente. A gente era muito... A gente era namorador demais. Eu e ele mesmo. Namorei muitas meninas. Muitas mesmo. E aí ele... Tocando. E aí chegou umas meninas, né? Aí começou a... A cantar também. A dançar e conversar, né? Com a gente. E essa irmã do meu colega. A irmã de batata. Tava lá de cima da casa dela olhando. Me olhando, né? Me olhando com a cara fechada. Parecendo até que eu já era namorado dela. Eu fiquei sem entender nada. Aí depois... Quando terminou, né? Aí Léo foi pra casa. Léo morava mais pra cima. E eu desci, né? Pra poder ir pra casa, eu tinha que passar em frente à porta dessa menina aí. E aí... Quando eu passei, gente. Ela me chamou. Ela desceu pro portão. Fiz, Alexandre, faz favor. Nem sabia que era ela. Aí eu olhei assim. Aí ela... Eu vi você se fretando com as meninas ali. Eu falei... Poxa, eu me fretando ela é. E eu falei, não. Não tô me fretando não. Simplesmente tava ali cantando com o Léo. E... As meninas chegaram. São amigas da gente. Ela... Você... Você é muito galinha. Muito mulherinha. Eu falei, eu não. Ela tava falando isso, gente. Porque ela já tava já interessada em mim. E eu nela também. E eu dando desculpa porque eu queria namorar ela, né? E aí... Eu falei, não, rapaz. Coisa da sua cabeça. Tava só cantando ali. As meninas chegaram. As meninas é amiga da gente. Não teve nada de mais. Aí ela... Tá bom, tá certo. Aí... Aí fez assim. Dá pra gente conversar. Eu falei, é onde? Ela... Aqui que não pode ser. Por causa da minha mãe, né? Aí eu falei, então bora marcar ela. Sabe onde eu estudo? Aí eu falei pra ela. Lá naquele colégio eu tava com uma gabeira lentão. Eu saio... Ela estudava de manhã. Ela falou, eu saio... Eu saio 11h30. Aí você vai lá. A gente conversa lá na praça do colégio. Eu falei, beleza. Hum. Sempre fui pontual. Aí cheguei lá. 11h20. Certinho. E ela não tinha saído ainda. Esperei. Tudo arrumado. Tava novo, né? Tava bonita. Agora eu tô feio pra caramba. E beleza. Aí... Cheguei. Aí quando eu pensei que nem ela veio e botou a mão... Veio por trás e botou a mão assim no meu olho, né? Eu ia saber que era ela. Aí ela veio e veio logo me beijando. Eu falei, poxa... Aí eu gostei, né? Claro, eu gostei. Fiquei conversando com ela. Conversando. Aí depois... Ela pensei assim, ah, você vai ter que pedir amanhã pra gente namorar na porta. Hum. Eu falei, mas já sim. Hoje foi o nosso primeiro encontro e você ia recovar. Um dia só me vai namorar na porta. Ela, eu não posso ficar namorando assim, mas aí não vai deixar eu sair, não. A gente só tá conseguindo se ver hoje aqui. Porque eu tô... Na escola. Mas outros dias eu não vou conseguir, porque... Meu irmão também, ele estuda no colégio do lado. E ele fica tipo me vigiando. Então não vai dar, então. Aí a gente vai fazer o seguinte. Você vai ter que pedir amanhã, porque a gente namora na porta. Fica melhor. Eu falei, não, velho. Assim logo não dá, não. Vamos namorar um pouquinho, escondido. Depois a gente vai pra porta. Aí ela... Você que sabe, a gente não vai ter como a gente se ver. Eu não queria, gente. Porque assim... Eu já me envolvia com outras meninas, entendeu? Eu era muito mulherengo mesmo. Então... Eu não queria fechar compromisso com ninguém, porque eu já tinha nas outras meninas que assim... Eu ficava só. Eu não tava sério, entendeu? Eu ficava. Eu não queria ninguém sério, gente. Porque assim... Me envolvia com um negócio de banda de pagode e tudo. Então... Eu falei assim, tinha muitas meninas, entendeu? E eu não queria ficar com ninguém sério, porque eu queria assim... Eu queria beijar todas. Eu era desse jeito. Aí foi o que eu fiz. Eu falei... Vamos dar um tempo. Só que aí... A gente ficou namorando, escondido. Eu comecei a gostar dela. Eu vim pra porta com ela. Falei... Beleza, eu aceito então. Vamos pra porta. Porque a gente não tava... Quase a gente não tava servindo mais. Na escola mesmo, o irmão dela descobriu... Começou a pegar no pé dela. Começou a pegar no meu pé. Ameaçou falar pra mãe dela. Aí... Eu peguei. Falei... É... O jeito é ir pra porta mesmo. Porque lá todo mundo vai saber. E a gente vai poder se ver. Hum... Fui. Nunca tinha pedido ninguém pra namorar na porta. O maior medo. O pai dela com um bigodão enrolado aqui, ó. Rapaz... Rapaz... Eu fiquei no maior vergonha. Aí... Cheguei lá. O pai dela... Você trabalha? Aí eu falei... Rapaz, eu não trabalho fixo, não. Porque a ideia era de menor. Mas... Eu... Lava uns carros no estacionamento. Parece mesmo pra ele... Ah... Pelo menos eu trabalho. É assim que eu quero. E a mãe dela sai de lá olhando. E eu conversando, conversando, conversando. Até que eu me saí bem, gente. No mesmo dia que eu conversei com o pai dela. No mesmo dia a gente já ficou namorando na porta já. Rapaz, é engraçado demais. Gente... A gente ficou cinco anos, você acredita? Cinco anos namorando... Cinco anos namorando. Foi a menina que eu mais... Que eu mais assim... Que eu mais fiquei assim... O mais tempo. Foi ela. Quase saiu de um casamento. A gente era muito apaixonado pelo outro. Minha primeira namorada séria mesmo foi ela. E aí... Eu peguei... Depois de um tempo, né? Eu descobri que tinha um colega... Um colega não. É colega. Que não era amigo. Um colega que estudava. Na mesma escola que eu. E ele era de grupo de dança. E ela era dançarina, gente. Eu esqueci de falar. Ela dançava em banda de pagode também. Ela era dançarina. Tinha um corpão. Era nova, mas tinha um corpo muito bonito. Você precisa ver. Parecia uma dançarina profissional mesmo. Dançava muito mesmo. E aí... Eu descobri que esse colega estava... Que ela estava dando a azadia para esse colega. E ele também, né? Os dois, né? Ele sabia que eu namorava ela. E estava dando em cima dela. E ela, ao invés de dar o respeito... Ela estava dando a azadia. Não estava... Ela não estava me traindo. Mas estava dando a azadia para ele. Eu falei... Ah, já sei. Eu vou... Eu vou pagar com a mesma moeda. Então, eu estava com três meninas. Três meninas. Ficando com três meninas. Além dela também. Só que quando eu fiquei com... Só que quando eu comecei a namorar sério com ela... Eu terminei com as meninas, né? Eu falei... Ah, não dá mais. Expliquei para as meninas. Só que depois disso que eu soube... Que ela estava... Dando a azadia para esse colega meu e tudo, né? E aí voltei de novo. Ela me envolvi com as meninas. Voltei a ficar com as meninas de novo. Agora não era mais três. Era quatro meninas que eu ficava. Porque assim, lá em Salvador... As músicas mais que... Impressiona lá as meninas. É os caras dançarinos de banda de pagode. Cantor. As meninas se encantam demais. Por esse tipo de gente aí. Então... Poxa, eu era novo, né? Estava malhando, tudo forte. E assim... Ah, eu estava simpático, né? Eu não sou bonito. Eu estava simpático. Então assim, poxa. As meninas estavam em cima mesmo. Ainda mais que eu cantava em banda de pagode também. Aí comecei mesmo a... A ficar geral mesmo com as meninas mesmo. Bagunçando mesmo. E depois disso que eu soube... Que ela estava fazendo comigo. Que eu comecei mesmo a ficar com as meninas. Aí família, eu sei que... Eu estou em casa, né? Eu estou lá em casa lá. Me ajeitando para poder ir para o ensaio da banda. Aí chega uma chamada Luana. A outra Suelen. E a outra Débora. E essa outra. A sério, né? Que eu namorava a sério. Gente, chegou lá, gente. Quando pensou que não. Aí chamando, né? Primeiro quem chamou foi Luana, né? Luana era doida para namorar a sério comigo. E eu ficava sempre enrolando ela. E aí, gente, eu sei que... Luana me chamou, Alexandre. E eu falei, Luana aqui me chamando. Não entendi nada. Está errado isso aí. Aí eu fiquei, né? Porque da casa da... Da menina que eu namorava a sério. Dava para ver a minha casa. Ela ia para o fundo da casa dela. Dava para ver tudo em casa lá. Eu fiquei com medo disso. Aí ela me veio conversando com o Luana, né? E aí depois o pai ia quebrar. E ela era... Ela era muito confusenta. Ela era valente mesmo. Aí... Luana... Mara, gente, faz o favor. Luana já estava sabendo de tudo. As meninas... Até ela já estava sabendo de tudo. A gente tinha arrumado para mim. Luana chamou. E as outras três estavam lá esperando o Luana chamar. Esperando eu sair. Gente, quando eu saí... Falei, foi o que, Lu? Eu quero conversar com você. Pode? Aí eu falei, entra aí. Ela, não. Eu quero conversar com você aqui fora. E assim... Manhã estava em casa, gente. Rapaz. Aí eu saí, né? Com o maior medo, assim, de... A minha namorada sério ver, né? Ou então alguém ver e depois contar para ela. Porque ela foi foqueira. Quando eu saí, gente, chegou as três de vez assim, ó. Com o Luana, formou quatro. Eita, família. Pensa a vergonha que eu fiquei. Família procurou onde botar a minha cara. Não achei. Falei, misericórdia. Agora, o que vai acontecer agora? Aí, Ligiane, que era, né? Gente, eu disse que não ia falar e falei. Não tem jeito. Minha primeira namorada aí, gente. É que eu namorava sério. Foi logo. O nome dela era Ligiane. Ela foi logo, vindo logo. E aí, gente, já foi logo sentando a mão de mim logo. Aí... Aí puxou assim. Aí deu um tapa nas minhas costas. Puxou pela minha camisa assim, né? Vagabundo. Aí falou, vagabundo. Por que você está fazendo isso comigo? Não sei o quê. Luana começou a chorar. A Luana, gente, ela... Ela era doce demais, entendeu? Ela não... Não era de briga. Qualquer coisinha. Até quando eu falava que ia terminar, ela chorava. Ela não era de brigar. Luana começou a chorar. As outras duas lá, gente. Aí pronto. Pegou cabo de vassoura para bater em mim. Rapaz, pensei. Rapaz, quando a manhã viu aquilo... Gente, as meninas iam me arregaçar todo. Foi Deus que... Amanhã chegou na hora. Amanhã, o que é isso aqui? Batendo no meu filho, não sei o quê. Aí a menina... Ah, Dona Lúcia. Seu filho é um vagabundo que não sei o quê. Ele estava comigo. Ele está comigo. Está com ela. Está com ela. Está com ela. Rapaz, pense a vergonha que eu passei. Amanhã não defendeu, não. A menina falou assim... Ah, é? Deixa que quem vai quebrar ele no pau vai ser eu. Não precisa vocês baterem, não. Dão licença da minha porta aqui. Sai da minha porta todo mundo agora. Família. E ele me quebrou no pau, ó. Descarado. Se você engravidar uma dessas meninas aí agora, não sei o quê. Manhã só falava isso, ó. Ela não estava preocupada com o sentimento das meninas. Ela estava preocupada e ia engravidar as meninas. Repara. E aí, gente, ela começou a dizer uma coisa. E metendo no cabo de vassoura nas minhas pernas. E batendo, batendo, batendo. E o ai, manhã, o ai, manhã. E o couro comendo. Pode terminar com todas elas agora. Nem com liga de animais você não vai ficar. E ninguém... Nenhuma das... Gente, nenhuma... Nenhuma das quatro mais me quis. Nenhuma. Ainda fui tentar, ainda... Conversar com a... A que eu namorava a sério, né? Que eu gostava muito dela. Aí ela falou... Não, sacanagem. O que você fez comigo não é certo, não sei o quê. Eu falei, rapaz. Aí eu descobri. Eu falei, ó. Eu descobri também que você também estava... Dando azadia para um colega meu na escola. Que não sei o quê. Aí ela não estava dando azadia. Ele estava dando em cima de mim. Mas eu sempre falei para ele que... Eu gostava de você. Você era meu namorado. Eu era apaixonado por você. Não sei o quê. Mas o que você fez comigo... Eu não consigo mais nem olhar na sua cara. E ela estava certa, né? E aí, gente. Essa menina... Não quis mais saber de mim. Gente, eu sofri, viu? Sofri pra caramba. Porque eu gostava demais dessa menina. Gostava muito. Me humilhei praticamente para poder voltar. E ela não voltou, gente. Ela foi retada ali, viu? De palavra mesmo. Ela não voltou. Ela falou, eu não vou voltar. Sabe por quê? Porque você ia fazer de novo. E não voltou, não, né? Sei que eu sofri, viu? Sofri, sofri, sofri. Falei, poxa. Fazer de tudo. Conversava com... Conversava com a mãe dela. Conversava com o tio dela. Que eu tinha amizade com o tio dela. Tinha umas meninas lá na rua que eu tinha amizade. Era amiga dela. Conversava. Nada. Ia na escola dela. Nada. Depois ela se envolvia com outro cara. E eu me quebrei todo. Sofri, gente. Sofri. Ela gostava de mim, mas ela não queria mais voltar. E ela estava certa. Final da história, gente. Eu não fiquei com nenhuma das quatro. Perdi todas as quatro. Está vendo? Quem quer demais o que acontece. É isso aí. Essa foi mais uma história aí. Uma história real aí da minha vida. Que aconteceu no passado. Não lembrava mais. Tentando lembrar aqui uma história para trazer para o canal. Lembrei dessa. E vim trazer. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, deixa muito like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Compartilha meu vídeo. Para que outras pessoas possam conhecer o canal. Vim fazer parte da família. E comenta muito aí embaixo o que vocês acharam. Do vídeo aí. Viu? Eu amo demais responder os comentários de vocês. Leio e respondendo. Família, o vídeo ficou um pouco grande. Indo para 25 minutos. Mas vocês querem história. Então, querem história. Infelizmente o vídeo tem que ficar grande. Certo? Assistam até o final que a história é top demais. Tchau, tchau. Um beijão. Ficam todos com Deus.